Nessa noite, Pai, responde o coração quebrantado dessa gente Responde, Senhor Tudo que eu tenho a te ouvir Ah, é um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Um quebrantado coração Um quebrantado coração O quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus Vem mais além É rasgar o céu É topar a Deus De um quebrantado coração Um quebrantado coração O quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Sei que move o coração de Deus Toca assim Aquele que clama Seu nome Que crê em sua palavra Que espera em seu poder e promessa Deus jamais desprezará 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 Poderoso Deus Minha alma anseia Pega as suas mãos e cante ao Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Cante a Ele, Criador Poderoso Deus Minha alma anseia Minha alma anseia Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Poderoso Criador Oh, majestoso Poderoso Deus de Abraão De Isaac De Jacó Minha alma anseia Minha alma anseia Oh, 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 oh Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Está sentado no trono Oh, em glória Poderoso Deus Minha alma anseia Minha alma anseia Poderoso Deus Minha alma anseia Minha alma anseia Desfalece em Tua presença Minha alma anseia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como um bebê preciso de Ti, Senhor Anseio, anseio, anseio Anseio Eu quero, eu choro Eu Te quero Quero mais Conhecer-Te mais Oh, oh, oh Poderoso Deus Minha alma Minha alma anseia Caminhar Pelos Teus rios de vida E subir Oh, oh, oh Em Tua presença Colocar Meu rosto Aos Teus pés Oh E chorar Por tudo que Tu és Eu quero sim Eu quero, eu quero, eu quero Subir em Teu colo Oh, oh, oh Eu quero Prender Teus vestidos em mim Eu quero, eu quero Sentir o cheiro dos Teus tabelos E dormir em Teus braços Senhor Tu jamais desprezarás Jamais desprezarás Um quebrantado coração Um quebrantado coração Muito bem Um quebrantado Obrigado.